O debate parlamentar desta quinta-feira arrancou com a declaração política da oposição, representada pela deputada Vera Almeida, onde mostrou que devido à falta de estratégia do governo, o plano de mitigação dos efeitos da seca falhou na sua execução, explicando ainda que foi disponibilizado 566 mil contos para vigorar de janeiro a setembro de 2019, mas que até agora nada foi feito. Mas que adota um plano de emergência execuível para o mundo rural como forma de socorrer as famílias, crie empregos duradouros e decentes nas zonas mais afetadas e com salários dignos, subsidie a ração, incluindo o milho, até 50%, e lá onde o caso exige, contemple gratuitamente as famílias mais vulneráveis e que vivem exclusivamente da pecuária. E facilita a distribuição e o transporte da ração às comunidades mais distantes. O partido no poder, por sua vez, diz reconhecer os problemas enfrentados pelos santantoneses, contudo afirmou que o Executivo tem implementado políticas para resolvê-los. Os problemas da seca na ilha não eram em todas as localidades do Conselho, as zonas mais críticas. O governo afetou 45 mil contos para promover emprego público nas comunidades mais exigentes. neste momento está a promover mais de 460 postos de trabalho para dar emprego às pessoas e vão ser aproveitados para edificar algumas infraestruturas sociais, económicas e também desportivas. Já o CID defende que o governo tem reagido de forma lenta, prejudicando assim as famílias do campo. É preciso acelerar o processo para, mais uma vez, pensar no uso das tecnologias. O CID não entende porquê a aversão em utilizar a tecnologia para facilitar a vida aos criadores de gado. Vamos fazer esta experiência e não custa muito. E se a experiência se mostrar que ela é negativa, pararemos imediatamente com ela. Perante essas críticas, o ministro dos Assuntos Parlamentares destacou que o governo conseguiu nos últimos anos mobilizar cerca de 1,5 milhões de contos para resolver as questões do mau ano agrícola, que estão a criar infraestruturas para a mobilização de água e a criar empregos para as famílias que perderam seus meios de subsistência.